Quero iniciar a minha fala lendo um ofício que eu recebi agora à tarde do deputado Marco Bertaioli. Na sessão, em março, eu li o ofício dele, que ele estava empenhando para o município 100 mil reais para a saúde. E foi pago esse valor. A sua excelência, o senhor vereador, o senhor vereador Alain Felipe Bastelli, Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Assunto em emenda impositiva 2002, 100 mil reais. Presado vereador Alain Bastelli, ao cumprimentá-lo cordialmente, reportando-nos ao nosso ofício nº 337 de 2022, do gabinete Marco Bertaioli, de 18 de fevereiro, dirijo-me a vossa excelência com muita alegria para informar que foi realizado o pagamento da minha indicação de emenda parlamentar individual ao projeto de lei orçamentária da União para o município de Santa Gertrudes. Trata-se de recursos de incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde para cumprimento de metas, custeio PAB, ação 2E89, no valor de 100 mil reais. Assim, considerando que saúde pública é e sempre será uma prioridade dentro do meu mandato de deputado federal, com um abraço fraterno, reitero votos de elevada estima e consideração, e reafirmo que o meu gabinete parlamentar está totalmente à disposição de vossa excelência. Atenciosamente, Marco Bertaioli, deputado federal do PSD de São Paulo. Então, gostaria de agradecer publicamente ao deputado Marco Bertaioli. Quando nós estivemos em Brasília, ele até comentou que, para a nossa região, ele nunca havia mandado nenhuma emenda, nunca havia mandado nada, que ele trabalha em outra região do Estado. Mas, pelo fato de eu estar lá conversando com ele e tudo, ele se empenhou e dedicou. Então, gratidão, o dinheiro já está na conta da Prefeitura. Na quinta-feira, celebramos a Igreja Católica, celebrou Corpus Christi. E a Paróquia São Joaquim realizou um gesto concreto, muito bonito, para ajudar algumas instituições do nosso município. Foram arrecadados cobertores, lençóis, capa de colchão, pronhas, avulsas e colchas, totalizando 301 peças que serão destinadas para o Lar dos Velhinhos, a Casa Lar, o Hospital Santa Francisca e para os moradores de rua do nosso município. Então, no nome do Padre Eugênio e do Padre Ronan, agradecemos a todas as pessoas que fizeram essa doação para as pessoas que estão passando necessidade e frio. Nosso povo é um povo de coração bom, de coração generoso. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que faltam algumas informações, principalmente aos motoristas. Hoje, conversando com uma mãe de um filho que é cadeirante, que tem várias deficiências, ela relatou que, principalmente no bairro em que ela mora, muitos motoristas não respeitam a faixa de pedestre, não dão a preferência ao pedestre para poder passar. Então, temos que ter essa consciência, principalmente uma mãe com um filho cadeirante, precisa ter essa preferência. Inclusive, essa mesma mãe, ela já procurou outros vereadores, ela me informou, que ela reclamou, principalmente, da falta de médico pediatra na UBS do Jequitibás. Ela mora ali próximo e ela tem que se locomover, porque não há pediatra lá. Ela tem que se locomover na policlínica, ela se locomoveu, não havia pediatra no dia, teve que descer até aqui o centro com o filho cadeirante, não tem carro, não tem condições. Então, que possa a Secretaria de Saúde, o senhor prefeito, estar analisando essa questão de saúde da falta de pediatra na UBS do Jequitibás. Senhor presidente, por hoje é só. Só fazer uma parte. Desde que eu me entendo como médico plantonista, a maior dificuldade que sempre houve nas unidades é a presença de um pediatra. Por incrível que pareça, parece que pediatra não gosta de urgência, não gosta de estar presente. Então, a culpa nem sempre é do prefeito e da Secretaria de Saúde. A culpa, às vezes, é a inexistência de pessoas que se interessam em trabalhar. Não estou minorando o problema, não, que o problema é sério, dessa senhora e de outros que querem ter o atendimento lá no Jequitibás. Mas, de qualquer maneira, é grande a dificuldade. Sim, com certeza, doutor. Bom, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite a todos.